Sabendo a nostalgia As sombras vão cair O sol já me anoitece Só sinto a área fina Que arrefece Setembro foi o mês de eternidade Setembro sabe amar E a saudade Nas memórias que teço Não esqueço Esse encantado verão Que me deixou ancorado Só na solidão Nas memórias que teço Não esqueço Esse encantado verão Que me deixou ancorado Só na solidão O céu desfarça em cinza No longe em que se perde O mar já não se veste De verde E lembro o mês azul Passado junto ao mar Só por ti Para te recordar Setembro foi o mês de eternidade Setembro sabe amar E a saudade Nas memórias que teço Não esqueço Não esqueço Esse encantado verão Não esqueço Esse encantado verão Que me deixou ancorado Só na solidão Setembro foi o mês de eternidade Setembro sabe amar E a saudade Setembro foi o mês de eternidade Setembro sabe amar E a saudade Setembro foi o mês de eternidade Setembro sabe amar E a saudade Setembro foi o mês de eternidade